E lá a calçada? É o canal, né? Isso, é você, né? Nós vamos lá pra praça, ela vai pregando em cima da calçada aí. Aleluia, Jesus. Nós vamos aí, você, ouve, vai assim. Aleluia, aleluia, seja o nome do Senhor. Aleluia, pregando a palavra do Senhor nas ruas, aleluia, missionários de última hora, aleluia. Aqui no canal, na voz que clama no deserto, aleluia. Aleluia, anunciando a volta do Senhor, Cristo salvador. O que fez, aleluia, tudo pelas nossas vidas. Aquele que morreu na cruz do Calvário, para nos dar salvação. A esta manhã, aleluia, passando pelas ruas, anunciando a volta de Cristo. Aleluia, para que todo aquele que nele crê, não venha perecer. E venha ter a vida eterna. Aleluia, anunciando, aleluia, o plano de salvação. Que foi Jesus da cruz do Calvário. Foi crucificado, aleluia, morto. Foi sepultado, mas ao terceiro dia, ele subiu aos céus. E está sentado à destra do Deus Pai. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado, engrandecido seja o teu santo nome, Jesus. Para todos sempre. Aleluia. Sendo transmitido ao vivo, aleluia. Pelo clamar, a voz que clama no deserto. Clamamos, aleluia. E foi aclamando a volta de Cristo salvador. Nas ruas, aleluia, passando e anunciando. Que tudo que está acontecendo, aleluia, no mundo. É pestilência, é fome, aleluia. É desespero. Pessoas que estão desesperadas, aleluia. Pessoas que gritam, aleluia, com depressão. Porque não sabem o que fazer. Mas Jesus ainda é a solução para todos os nossos problemas. Porque foi Ele que nos deu salvação. Foi Ele que fez todo o sacrifício pelas nossas vidas. Aleluia. Proclamamos a volta de Jesus. Muitos estão despersebidos. Mas estamos aqui para anunciar que Jesus está voltando. Todos os sinais, aleluia, estão nos mostrando que há a volta do Cristo salvador. Aquele mesmo que subiu nos céus. Aquele, aleluia, que morreu na cruz. Ele está voltando. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a palavra do Senhor nos fala. Quando tudo, essas coisas, estiver acontecendo, é princípio das louças. Para que venha Jesus novamente buscar o teu povo que tanto sofre nessa terra. Aleluia. Aleluia. O Senhor Cristo salvador nos deu, aleluia, a salvação que é de graça. Jesus nos deu salvação. Aleluia. Estamos, aleluia, no canal. Vós que clama no deserto. Anunciando, proclamando a volta do Cristo salvador. Você pode até olhar e não crer. Não tem problema. A gente vai continuar, aleluia, pregoando. Porque tudo que está acontecendo, tem pessoas aprisionadas. Aleluia. Com depressão. Morrendo. Se suicidando. Aleluia. A falta de Jesus. Porque não sabem mais o que fazer. Mas Jesus é o príncipe da paz. Jesus é o amor, aleluia, incondicional. Aleluia. Foi Jesus que deu a vida pela minha e pela tua. Ele não fez excepção de pessoas. Quem faz excepção de pessoas é o mundo. Mas Jesus amou todos nós. Aleluia. Deus nos amou de uma forma, de uma tal maneira. Que Deus é o único filho. Para que todo aquele que me lhe crê, não pereça. Mas sim, tenha vida eterna. Aleluia. E o evangelho está sendo proclamado em toda esquina. Em toda praça. Jesus está anunciando. E o ano está voltando. Muitos estão despercebindo. Muitos não estão crendo. Mas Jesus está voltando. Aleluia. Glória a Deus. Meu nome seja o nome do Senhor. Aí você diz, como é que você sabe? Porque a Búblia nos afirma que quando tudo estivesse acontecendo. Pestinência. Fome. Opressão. Tremendo de terra. Lemores de guerra. Aleluia. Pestinência. Amar esfriando. Não existe mais a noite com as pessoas. Aleluia. Aí você tem que ser salvado. Então, a Aleluia que é a vontade do nosso salvador. Aquele mundo que foi morto, foi crucificado, foi semputado. A Pai do Teu Teu Teu. Aleluia, a Pai do Teu Teu subiu os santos. E foi feitada a direita de Deus, Pai do Todo-Poderoso. Aleluia 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 Você ainda tem a oportunidade de dizer a Jesus hoje Jesus obrigado Aleluia por estar de pé, por estar andando, por estar respirando. Até o pé, ninguém sabia do franço que gostava, aleluia, respirar. Mas depois da pandemia, todos ficaram sabendo quanto custa, aleluia, quanto custa o franço para respirar. Mas Jesus nos dá, aleluia, de graça. E pela graça que nos alcançou. Amém. Tá aberto, o sinal. Não, vai demorar. Vai demorar. Agora, peraí, não dá, ei, não dá mais para falar, não. Não dá, vai, vai, não. A luz fica a esperar, peraí. Tem um encontro, né, agora, peraí. Peraí, peraí. Bora. Menina, deixa eu aumentar o som aqui, para ver se dá certo. Peraí. Deixa eu botar aqui, hein. Se a gente colocar a nossa fé e ação, Confiar. E confiar em nós. E oremos a Deus. Deus confia em Deus. Ô, glória, irmão. Aqui no meu corpo está no céu. Para o meu povo. Vem, eu me vi em cara e pra cá. Proporção maior do novo que nos levou. Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo É a prima de Jesus Vai dar tudo certo Eu vou te colocar A nossa terração Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar a nossa ganhação Vai dar tudo certo Sei que a vida não é Só de momentos dois E há tempos difíceis A vida não é mesmo assim Mas se a gente colocar a nossa ganhação Vamos avisar que são fiscais e comunhão Vai dar tudo certo Promoção relâmpago Bolsos feminina Quando chegar lá no caixa pode me chamar Viu que eu vou dar o desconto Ela está com 41 reais Está acabando a promoção dela Muito obrigada Que praticamente Buscar a nossa ganhação Para outra necessária Ele realmente está 350 Porta rita A vória é que pare Para outra necessária Vai dar tudo certo Ser meu Tem41 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 Tem43 Tem43 Tem41 Tem41 Tem45 Tem Berkeley Amém Amém, até a próxima Amém, até a próxima Inscreva-se no canal Em nome de Jesus Amém, que Deus abençoe A cada um Fizemos aí o evangelismo Ibe por todo mundo Pegar o evangelho a toda criatura Nascer da água, do espírito e da fé Visita o canal A voz do que clama no deserto Dê o joinha aí Obrigado por tudo